O que é isso? O que é isso? O que é isso? Alô, 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 ideia tua? Onde é a 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 tua? Cafelândia? Cafelândia também sou eu. E aí, o público, você tem um compromisso com o Jardim Lucas. Tá funcionando aí? De novo, cada uma. Quer jogar três microfones? Uma que não dá pra jogar. Não dá pra colocar ele no três, não? Tô colocando aqui, ó. Uma sequência? Um, dois, três? Um, dois. Tá. Você jogou ele no quatro? Joguei ele no... Então. Joguei ele no quatro. Mas pode jogar no três também. Não mudou, mudou, mudou. Mas o dele é... É mais importante, o dela eu tô jogando no três. Não serve o microfone. Tá funcionando. Você vai querer. Agora, primeiro se apresenta, meninas. Cada um nome cada abro. Só que já recebi no microfone. É, só que já aparecem. Vamos lá, primeiro Ana Carla Meu nome é Ana Carla Portela, sou jornalista E estamos aí na batalha do documentário Tele Santana, meio século de futebol arte Daniele Eu sou Daniele Rosa, jornalista Estamos há quatro anos aí lutando Para a gente conseguir finalmente finalizar o nosso documentário Vamos lá, como é que começou a ideia desse documentário? Qual foi o start desse documentário? Bem, o documentário começou na verdade como uma ideia nossa de conclusão de curso A gente fez um TCC, um curta A gente queria falar de futebol E a gente foi pesquisar um pouquinho do que tinha E a gente se deu conta que não tinha muito arquivo Não tinha basicamente nada E é uma história tão rica falar de futebol, ainda mais aqui E a gente chegou no nome de Tele Santana Por ser um personagem que marcou não só o clube Mas marcou a seleção, marcou vários clubes de fora do Brasil E também porque marcou muito os jogadores, as pessoas que conviveram com ele O TCC era em que faculdade? Em Doutor Cristão Vocês conheceram lá? Sim E como é que vocês chegaram ao nome do Telê? Nós começamos a pesquisar nomes E assim, nós queríamos uma figura que tivesse uma presença marcante Que tivesse deixado um legado mesmo para o futebol Na época o Telê já não estava mais atuando Já estava doente Então, nas pesquisas nós fizemos Nós levantamos alguns nomes E fomos eliminando um aqui, eliminando um ali E aí nós chegamos ao nome de Telê Santana Tanto pela figura dele dentro do gramado Quanto fora do gramado E você era um pouquinho, ó O lado São Paulino de ser E como é que foi isso? Como é que mudou o filme de um TCC para um documentário? Como é que foi a evolução desse processo? Na verdade, desde quando a gente começou Que surgiu a ideia A gente já queria mesmo transformar isso num longa Para deixar para as futuras gerações Não se esquecerem de quem foi Telê Santana De como foi esse futebol arte que ele introduziu Então, assim, na época a gente teve, na verdade Um espaço curto para fazer A gente só tinha no máximo meia hora Por isso que a gente fez um curta E a gente tinha muito material Ficou muita coisa de fora E depois disso a gente continuou Deu andamento Continuamos fazendo entrevistas Capitando imagens Colecionadores que vieram nos procurar Que tinha coisas Revistas da época E a gente acabou chegando hoje Num arquivo, assim, enorme Mais de 80 entrevistas que a gente tem Fora todo o material De arquivo pessoal E colecionadores E a gente achou que não podia deixar isso se perder Tanta coisa, tanta coisa rica, assim Você estava falando de memória Quando vocês conversam com pessoas mais novas Elas têm noção do que foi o Telê, assim, quando vocês Se chegavam a ter esse contato com pessoas mais novas Sim, até através de comunidades no Orkut Até pela... Tentamos fazer a divulgação já do... Sobre o documentário Então nós começamos a falar com esse pessoal Muitos sabem Mas não viram Então ouviram pais Ou irmãos mais velhos Alguns comentários em relação ao Telê Em relação tanto ao São Paulo Como muito... A seleção de 82, de 86 Mas eles nunca viram esse material Então essa foi uma das nossas preocupações O Brasil está cheio de personagens É o país do futebol, inquestionavelmente Só que não tem memória Então quer dizer, muitos já se perderam E o Telê é, assim, um tome que nós queremos Que ele perpetue na memória do futebol brasileiro Essa é a razão principal do filme de vocês? É Que as gerações tenham esse conhecimento Do quanto ele foi importante para o futebol Vocês fizeram mais de 80 entrevistas, né? Mais de 80 Quem que vocês ouviram, assim? Um apanhado geral Zico, Sócrates, Júnior Leonardo, Leandro, Renato Gaúcho Felico Miranda Raí, Márcio Braga Fernando Casal do Rei Fernando Casal do Rei Fernando Juvencio Cajuru Milton Neves Flávio Prado O Renê do Livonete Quem mais? Júnior Baiano Pintado Palinha E assim, vários Dá para fazer uns 3, 4 times Ah, dá Só que um velhador que vocês não ouviram Dá, dá E em geral Qual que é a Qual que é a visão das pessoas Vamos fazer assim Se a gente fosse fazer uma apanhada geral Qual que é a visão deles sobre o Tele? Olha, as pessoas Muitos agradecem Ter passado pela mão do Tele Ter convivido com o Tele E dizem Se hoje são alguma coisa Se tem alguma coisa Eles devem aos ensinamentos do Tele Outros que não o ouviram Se lamentam hoje E dizem que deveriam ter ouvido Para que tivessem Uma situação melhor Um futuro mais garantido Para eles Eles levam muito Aquele lado paisão do Tele Isso ele deixou muito marcado Isso a gente percebeu muito Que os jogadores falam Que como ele não se preocupava Com o atleta só dentro do campo Ele se preocupava muito Com ele fora do campo Então isso marcou muito para eles Eles aprenderam a conviver Com a fama A saber administrar o dinheiro A encarar tudo isso Por causa do Tele Obrigado